Boa noite Jesus, que a graça preciosa de Cristo esteja acompanhando você em cada passo, em cada planejamento, que Deus te acompanhe nos teus sonhos, nos teus planos, no desejo de crescer espiritualmente. Eu espero que a cada dia você esteja buscando Jesus, que a cada dia você esteja mortificando o eu, para que Cristo nasça no seu coração, para que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor na sua vida. Essa é a nossa principal carência. Nós precisamos permitir que Jesus nasça em nós todos os dias. A conversão é um processo de uma vida, não é um momento. Nossa conversão não se deu ao ouvir um sermão ou uma música. A conversão, ela precisa ser diária, todos os dias a gente precisa morrer um pouquinho para a gente e nascer um pouquinho para o reino dos céus. Sabe, quando Deus colocou no meu coração que esse canal deveria ser um ministério, e quando eu entendi que deveria existir três cultos de manhã, de tarde e de noite, eu entendi isso pela Bíblia. Porque Davi e Daniel, um homem segundo o coração de Deus, e Daniel, onde a Bíblia por duas vezes diz que ele era o amado de Deus, eles cultuavam a Deus pela manhã, pela tarde e pela noite, como nós temos uma refeição, café da manhã, almoço e janta. Nós devemos buscar a Deus em culto três vezes ao dia, e isso vai nos fortalecer, isso vai nos dar força, isso não nos tornará perfeitos, mas isso nos dará forças para enfrentarmos os desafios da vida. Lembre-se que uma espiritualidade fraca significa resistência fraca para os problemas da vida. Tem gente que tem uma espiritualidade muito superficial, mas quando os problemas profundos aparecem, eles querem soluções espiritualmente profundas, não funciona assim. A gente troca a telha da casa em dia de sol, não em dia de chuva. Nós nos preparamos para o inverno no verão. Nós desenvolvemos nossa espiritualidade em tempos de bonança, em tempos de calma e paz, porque os problemas, eles virão sobre você, sobre mim e sobre todos nós. Dificuldades, problemas, tragédias acontecem a todas as pessoas em todos os tempos. Agora é a hora de você clamar a Deus, de você buscar a Deus. É por isso que eu incentivo você a deixar seu pedido de oração, a orarmos uns pelos outros, a nos fortalecermos como uma família aqui. Sabe, esse canal abraça católicos, evangélicos, protestantes, gente com igreja, gente sem igreja. A gente abraça a todos. O que a gente não aceita aqui é crítica, ódio, discurso de ódio, de separação. Isso aí a internet tem demais. Aqui nós oramos e intercedemos uns pelos outros. Aqui nós entendemos que esse é um ministério nas redes sociais. Eu não tenho dúvidas de que a pregação do evangelho passará sem dúvida nenhuma por esses folhetos virtuais. Um vídeo como esse, o Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, quando você compartilha é como se você estivesse distribuindo um livro missionário, como se você estivesse distribuindo um folheto. Você prega o evangelho assim, você alcança vidas, você transforma pessoas pelo poder de Cristo. Então deixe o seu pedido de oração. Nós estamos aqui nessa série, né, de leitura dos belos capítulos da Bíblia. A gente já leu o Salmo 1, a gente leu 1 Crônicas de 10 a 20, Hebreus 11, Romanos 3, o Salmo 121, 1 Coríntios 13. E a gente está lendo e crescendo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? E hoje nós leremos uma parte aqui de Mateus 6. Porque alguns capítulos são muito grandes e eu gosto de dividir para não ficar extenuante para ninguém. Mas olha que lindo, que lindo o que Jesus Cristo falou aqui em Mateus 6. E eu quero repartir com você, ter o privilégio de ler a Bíblia com você. Então agora, sem preocupações, descanse. Permita que a palavra de Deus chegue ao teu coração. Permita que a palavra de Deus faça diferença. E aqui em Mateus 6, a partir do verso 19, Jesus diz assim Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que os pagãos se preocupam com o comer, com o vestir, com o beber, com a roupa, com o status, com a aparência, com as marcas. Marca de roupa, marca de bolsa, marca de tênis. São aqueles que não têm Deus no coração. O bom Pai sabe que nós precisamos comer, vestir, morar, dormir. O bom Pai sabe que precisamos de férias, sabe que precisamos de lazer. O bom Pai sabe de todas as coisas. Lembre-se que lá, já desde o Éden, Deus vestiu Adão e Eva. Desde o Éden, quando eles perceberam que estavam nus, por que estamos angustiados, por que estamos preocupados, por que estamos ansiosos? A resposta é uma só. Porque temos dificuldades em acreditar no que Jesus nos disse. Temos dificuldades em pôr em prática essa experiência de entrega, de confiança verdadeira. Amigo, em nome de Jesus, confie. Está tudo certo. Deus vai cuidar de você. Deus vai proteger você. Deus vai te amparar. Você não está só. Você não está sozinha. Mesmo que muitos tenham te abandonado, Jesus permanece do seu lado. Creia somente. Creia somente. Obrigado a você que tem compartilhado. Boa noite, Jesus. Para alcançar mais pessoas. Obrigado a você que tem feito o possível e o impossível para levar adiante a palavra de Deus. Quantas pessoas precisam ouvir uma mensagem como essa? Simplesmente ouvir as palavras que Jesus disse. Pessoas que nunca vão abrir uma Bíblia. Pessoas que nunca tiveram acesso e nunca tiveram vontade, coragem, desejo de ouvir a palavra de Deus. Podem começar a desenvolver sua fé através da minha e da sua dedicação na pregação do Evangelho. E se você quiser realmente abençoar esse canal, como esse canal abençoa você, torne-se membro do canal. Basta clicar num botão que vai ter em algum lugar aqui embaixo, seja membro, clique ali. Ou no vídeo que eu deixo sempre aqui no final, deixo cards. Sempre clique ali, seja membro e você vai entender o projeto e receberá minhas meditações escritas. Que eu brinco que são meditações secretas, porque só os membros têm acesso. Não está em outro lugar, só para os membros aqui do canal. Como forma de gratidão, né? Por eles estarem comigo nessa empreitada. Se você é membro do canal, mostra aqui nos comentários e diga, eu sou membro. Fale o que você tem sentido aí das meditações, tá bom? Vamos juntos orar agora ao Senhor para termos uma boa noite de descanso. Bom Deus, o Pai que estás nos céus, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Ajude-nos a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, para que todo o resto seja acrescentado. Precisamos descansar e queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos acompanhe amanhã nos desafios... Desculpem. Nos desafios da vida. Por favor, Pai, fique ao nosso lado. Cuide de cada um de nós. E agora, juntos, queremos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Música Amém.